Chegou, papai! Quanto tempo faz que eles chegaram? Chegou agora Fora o Carioca, quem mais tá? Ah, eu sei que é outro Olha lá, tirando a barraca De quem é a barraca? De um casal Eles falaram com o casal? Não? Eles falaram com o alemão? Tem que falar com o alemão primeiro Vocês falaram com o dono da barraca? Tá bom Tudo bom, seu Júlio? Tudo bom, sua Águila? Tudo bem? Tudo bem? Você é da rede social? Estou, sou técnica em direitos humanos Ah, bacana Chega, seus áudios, senhora, por gentileza Tá com o RG aqui, junto? Não Só tem o documento da senhora? Tá lá dentro Por favor, precisa do documento da senhora Não, precisa não, moço, pra quê? Eu tô pedindo Eu não tenho Meu documento tá lá em cima Você não tem documento? Tá lá em cima Por que o senhor quer o RG? Porque eu tô pedindo Tá lá em cima Base artigo 68 da LCP Eu tô lá em cima Não tem comigo Eu não Preciso de documento da senhora Tem o meu Vale de transporte Tem o número de RG? Não, tá Vem, você tá velho Eu não tenho Eu preciso de documento da senhora Tá lá em cima, seu Águila Mas eu Faz o favor pra mim Traz o seu documento Eu tô importada em alguma coisa? Esse aqui é o seu documento do seu serviço Eu não posso te dar Eu não Eu estou requisitando Está comigo, está sob o meu poder Traga seu documento e eu te devo Traga seu documento, por favor Eu não posso Eu tenho outra Do RVD ainda Mas tem que devolver Tem que devolver, seu alô Não, tá tudo bem, gente Calma Você vai devolver, não? Tem que ir lá Não, não Tudo dá Pô, vim de ali Tá tranquilo, Júlio Tá de boa Não chora, não A gente senta lá Depois Tá tudo bem Tá lá em cima, moço Eu vou terminar a minha zelação de zeladoria Tá bom Traga o documento da senhora No final do serviço da senhora Beleza? Tranquilo? Eu vou trazer o documento e mostro da senhora Tá bom Tudo bom? Tudo bom, Bruno? Como assim, eu não tô aqui porque eu quero Tô aqui por causa da opção Não tem opção Não tem lugar Você tá bem? Ah, eu tô bem Mas eu queria uma clínica pra mim Você aguarda um instantinho A gente já conversa, tá bom? Aí você me ajuda Vou deixar Não te ajudo Porque eu não tenho lugar Como te mandar pra uma clínica Mas a gente conversa, tá? Não, eu sou de Varginha Tá A gente conversa daqui a pouco, tá bom? Ah, é que nem eu tô falando assim Ele está fazendo o serviço desde Nós está aqui, né? É, de boa É, de boa É, de boa É, de boa